A cada 10 acidentes na cidade, 8 envolvem motocicletas e quem trabalha na profissão de mototaxista é vítima em potencial. Para tentar diminuir esse índice preocupante, o Sereste Caxias lançou a campanha Mototaxi Seguro, que tem como eslogan Segurança ou Morte, você escolhe. Nós temos duas grandes prerrogativas. A primeira é conseguir notificar os números de acidentes reais que acontecem com esses trabalhadores aqui no município e a segunda seria a de prevenir medidas de redução de danos para que esses números diminuam. O Centro de Controle de Zoonoses também é parceiro nessa iniciativa, que visa reduzir o número de acidentes no trânsito envolvendo a categoria. Como a ajudantes é um programa que está incluído dentro do programa da vigilância epidemiológica e nesse caso específico que nós estamos trabalhando com os profissionais mototaxistas A ajudante tem um papel fundamental de investigar e notificar os acidentes de trânsito Atualmente em Caxias existem cerca de 6 mil mototaxistas em atividade, mas apenas mil serão beneficiados pela campanha nesse primeiro momento Existe uma expectativa, um número de 5 mil trabalhadores. Nós só temos condições de atender nesse primeiro momento a mil Mas se nós conseguirmos plantar essa semente de prevenção ao trabalho em relação a esses mil, nós já estamos muito satisfeitos. Dois dias de campanha com palestras sobre prevenção de acidentes, cuidados com a saúde e ainda como fazer a notificação de acidente no SUS chamaram a atenção dos mototaxistas que compareceram em massa no Centro de Referência do Trabalhador. A gente está aprendendo algumas coisas que a gente não sabia, né? Aí estão explicando e a gente vai entender Para mim é muito importante, para nós que estamos aprendendo algumas coisas que a gente não sabia Não conhecia algumas normas Obrigada